É isso aí pessoal, esse foi o Bride, Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje eternamente, é o seguinte, levante a tua mão para o céu. Quero dizer para vocês, que essa é uma super estratégia de evangelismo, muitos moços vão ouvir shows semelhantes a esses, Guns and Rolls e outras coisas, e saem totalmente destruídos, viciados, totalmente mortos. E aqui, ele louvava a Deus na sua genuinidade, da maneira que ele entendia, a Deus, a Jesus Cristo, toda honra, glória, louvor para sempre. A gente vai fazer uma oração junto com vocês, agradecendo a Deus por essa grande vitória deste dia, aonde eu tenho certeza, as estruturas foram amarradas, Eu tenho certeza também, que muitos saberão, que existe, pessoas, que tem Jesus Cristo no seu coração, e os ídolos, deste país, vão cair, e vão estar debaixo dos pés de Jesus Cristo. Amém! Amanhã, a partir das 15 horas, os portões estão abertos, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que nós vimos aqui neste dia, muito obrigado por toda essa moçada, tudo aquilo que Tu mobilizaste. Nós Te agradecemos, e encerramos hoje este evento, dando a Ti toda honra, toda glória, e declaramos que o Teu sangue nos purifica, E declarando, e declarando, que Tu és Senhor, das nossas vidas, hoje, e para todos sempre, e as obras das trevas, sejam destruídas neste país. A maconha, a cocaína, todas as drogas, e que se levante uma juventude salva, liberta, lavada no sangue do cordeiro, E que cada dia a mais, nós tenhamos liberdade, de dizer nas ruas, nas praças, Jesus Cristo, é o Senhor das nossas vidas. Amém! E agora, para vocês, mais, Bride, e Bride, Aleluia! Good Passe! Oh! 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 Por que parou? God bless! Quem que é mais Bride? Volta, toca Good Passe! Mais forte, senão... Sol, sol... Sol, sol... Sol, sol... One more one, goodbye! Bye! A noiva de Jesus Cristo! Com vocês, mais Bride! Oh! A noiva de Jesus Cristo! 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 Obrigado.